Meu amigo Vinícius, meu amigo Eric, meu amigo André, meu amigo que está em casa nos acompanhando aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre como você, Vinícius, pode começar a empreender no mercado imobiliário. Hoje a gente vai ter a nossa emissão do 0 ao 50k. Bora pra dentro então. Já tem a gente reclamando aqui no chat, pô, era as 20 horas, era as 20 horas, calma velho. A gente acabou de começar, já se assenta, já senta de maneira confortável, pega sua pipoca, pega uma Coca-Cola Zero. É ruim essa Pepsi, hein? Mas... E não tá patrocinando. Vamos começar agora a nossa live. Seguinte, pessoal, aqui vocês vão ter acesso ao Minha Casa Financiada, essa PropTech, essa empresa que atua no mercado de crédito, te ajudando a empreender no mercado imobiliário. Tem muita gente, Vinícius, que tá acostumado aí na internet a ver curso de curso, método de método, e sempre mais uma informação, que o cara muitas vezes fica assim, velho, eu até gostei desse conteúdo, mas como é que eu faço pra tirar isso do papel? Será que teria um sistema? Será que teria uma empresa? Eu quero, de fato, empreender nesse mercado, e como você sabe, só um curso não vai te ajudar. As pessoas estão cansadas só de teoria, né? As pessoas querem coisas que, na prática, funcionem e que deem resultado. E foi isso que o Minha Casa Financiada fez. Além de ser, hoje, uma PropTech de crédito, a gente tornou isso um hub para construtores. Então, se você é construtor, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você não é nada disso, mas tem o interesse de construir pra vender, tem aquele sonho antigo, tem aquele avô que já fazia, tem aquele tio que já faz, tem aquele amigo médico que já faz, mas esse é um lugar onde você encontra todas as soluções possíveis para se tornar um construtor. Ou seja, preciso de projeto? Tem solução. Preciso de construção? Tem solução. Preciso de cimento? Tem construção. Preciso de biomassa? Tem construção. Preciso de material de construção? Tem solução e você ainda ganha. Preciso arrumar o meu crédito? Tem solução. Então, a gente fez o quê? Um hub para construtores. Dentro desse hub é um ecossistema, você tem todas as pontas ali que a gente já viu que é uma dificuldade para construtores. Então, se você se identifica, você fica nessa live, fica com a gente esses dois, três dias aí, né? São três dias. São três dias aí. Já bota a notificação para os próximos dias que a gente vai mandar você fazer, senão você não participa do sorteio que vai ter hoje. E fica até o final dessa live, senão você não participa do sorteio. Hoje tem um sorteio. Cinco mil reais. Há cinco mil reais em produtos, em materiais de obra no MCF Shop. Eu não autorizei isso. Não? Não. A Niel só autorizou. A Niel só é o head do MCF Shop. Então, já respondendo a pergunta da galera, tem muita gente que pergunta nos comentários, ah, isso é mais um curso, estou cansado de curso, estou cansado de enrolar de curso, eu sei, eu também estou cansado de enrolar de curso, aqui não é um curso. Mas, óbvio, a gente utiliza da instrumentação da live, Vinícius, a gente utiliza do Market Digital para chegar até você. Assim como quando você for um parceiro do Minha Casa Financiada, tiver sua construtora, tiver sua incorporadora, você pode utilizar de lives, você pode utilizar do Market Digital para chegar até os seus clientes. Você pode não, você deve. Você deve. Exatamente. Que é uma das coisas que a gente tem no Hub do Minha Casa Financiada, que é o quê? Digitalização de construtoras. A gente sabe que você é ruim, a gente sabe que você não consegue clientes, a gente sabe que você se veste mal, a gente sabe que você não sabe falar, a gente sabe que você não tira foto boa, a gente sabe tudo isso. E a gente já tem uma solução para melhorar você na internet e te trazer para o mercado digital. Exato. Bora para dentro, então? Então vamos nessa, como é possível entrar no mercado imobiliário com pouca experiência e sem dinheiro? Esse é o tema de hoje, vocês vão entender como a solução do Minha Casa Financiada, como essa PropTech de crédito que vocês vão ter acesso, que vocês vão poder se tornar parceiros do Minha Casa Financiada, vai tirar você do zero ao 50k. Para quem pergunta 50k, é a sua rentabilidade, é a sua remuneração mensal enquanto parceiro do Minha Casa Financiada. Então para a gente poder começar, primeira coisa galera é, entra nessa live aí, você já está na live, dá o seu like, primeiro ponto, porque você não está pagando. Pagou para estar aqui? Não. Na verdade a gente pagou, Vinícius, para até você estar aqui. Então no mínimo dá um like, senão nem vou continuar. Não, exato. Vou beber essa Pepsi horrível. Foi o que a produção colocou hoje, foi o André. Trouxe lá do Crato, pô. Pepsi Black. E aqui você tem uma obrigação social, a gente pagou para você estar aqui. O lead é caro e você já dá o seu like e aproveita e faz o que? Pega o link da live e compartilha com pelo menos duas a três pessoas. Eu sei que você tem um sócio chato, eu sei que você vai ter alguém que vai dizer assim, ah, eu quero que você me explique. Quem não compartilhar, não participa do sorteio e a gente sabe disso, tá? Se você não sabe, a gente tem um pixel atrás de você, que é tipo um verminho que fica atrás de você sabendo tudo o que você fez. Exato. E aí você já aproveita e também se inscreve. Por quê? Porque se você não der um like e não se inscrever, você não vai concorrer ao sorteio de 5 mil em materiais de construção aqui no MCF. Qual o nosso maior objetivo aqui com essa galera hoje? Nosso maior objetivo? Nós acreditamos que, através da minha casa financiada, eu, você, o empreendedor, pode atingir sua independência financeira no mercado imobiliário dentro aí de quatro anos. Ou seja... Quantos anos você tem? Eu 30. Vou fazer 30. Vai fazer 30 quando? Quinta-feira na live. Quinta-feira. Eu tenho 30 também. Já tava maluco. A gente estaria na posição que a gente tá hoje, se não fosse o mercado imobiliário, se não fosse o Minha Casa Financiada nas nossas vidas? Nunca. Não estaria. Eu estaria ainda como projetista master no Instagram, dizendo... Eu também tô fazendo projeto BIM. Faço orçamento, faço bababá. Faço projeto. Faço projeto. Faço arquitetônico. Faço todos os projetos do mundo. Minha Casa Minha Vida. Dilma. Não, esqueça. Então, o mercado da construção, ele é pautado por o quê? Falta de dinheiro. Esse é um dos maiores problemas do mercado da construção. Minha Casa Financiada veio suprir essa necessidade. Encontrou outras necessidades com o construtor. E aí nasceu Minha Casa Financiada, que é um acelerador de pessoas que querem empreender no mercado da construção civil. Exatamente. Então, vamos embora. Esse é o nosso objetivo, te ajudar a atingir sua independência financeira dentro dos próximos quatro anos. Mas, óbvio, aí eu trago como independência financeira. Desde já, você vai entender aqui com a gente como é que você vai começar a colocar dinheiro no bolso dentro desse, que é o mercado mais seguro do Brasil. Temos dois caminhos, Vinícius, para quem quer atingir sua independência financeira no mercado imobiliário. Exato. É algo óbvio, mas que a gente precisa iniciar por ele. E nesses dois caminhos, uma coisa que a gente tem aqui, que muitas das pessoas não tem nesse mercado digital, é o Skin The Game, que é o quê? Você está fazendo o que você está falando. O que eu falo para vocês aqui, vocês podem entrar no meu Instagram, viniciusmota.mcf. Eu construo casas para clientes ainda hoje e construo casas para vender. É a minha vida. Eu tenho uma construtora. O Minha Casa Financiada nasceu de uma demanda de que Vinícius já fazia isso na região dele. Eu encontrei Diego quando ele ainda morava em Liverpool. Então, Diego, ele morava em Liverpool. A gente conversou, porque ele já tinha uma empresa de software de engenharia. Eu queria fazer um prédio, não sabia como fazer nas tecnologias novas. E a gente se encontrou. E eu já construía casas para clientes e construía casas para vender. Então, esse é um mercado que a gente vive isso. Hoje, Diego tem casas para vender aqui. Todo mundo na Minha Casa Financiada, basicamente, tem uma construção sendo feita. O cara pode trabalhar aqui nas vendas do Minha Casa Financiada, ele pode trabalhar no suporte, o cara está fazendo alguma coisa, está construindo alguma casa para vender. Então, isso aqui é um modelo de vida que a gente tem de construir para clientes, construir para vender. E o Minha Casa Financiada, a gente veio ampliar. A gente quis trabalhar no digital como uma PropTech, um jeito de unir uma comunidade. Hoje, nós temos mais de 4.550 construtores, você não sabe desse número, tá? 4.552 construtores hoje no Brasil, que todos eles formam uma comunidade forte, onde a gente se ajuda na compra de material de construção mais barato, na hora de você ter aí um poder na mão na hora de conseguir um cliente. Pô, você é de que parceria? Parceria com Minha Casa Financiada. Tem nome no mercado, tem seguidores no Instagram, tem um trabalho bem feito. A gente já saiu na Exame, já saiu na Casa Cor, a gente é Forbes Undertale. Então, você tem um poder de alcançar clientes aí. Então, você pode alcançar dessas duas maneiras, correto? Construindo para vender ou construindo para cliente. E aí é interessante falar, porque muita gente pergunta assim, poxa, mas eu tenho como começar isso, Vinícius, sem dinheiro? Sim, Vinícius começou sem dinheiro. Vinícius começou até devendo aos outros, aqui na Minha Casa Financiada, não, lá em Maricá. Depois ele conta um pouquinho aí a sua história. Mas vocês vão conhecer a possibilidade de utilizar o crédito do banco, e é isso que de fato a gente faz, pegar o dinheiro do banco para construir para vender, ou pegar o dinheiro do banco para construir para um terceiro, para um cliente, e você é remunerado em todo esse processo. Você é remunerado pelo crédito que você contrata, você é remunerado por montar um estudo de viabilidade para o seu cliente, você é remunerado por oferecer o projeto para o seu cliente, mesmo que você não faça, a gente faz isso por você. Você tem uma loja de material de construção sem estoque e sem logística para você vender ou comprar o seu material, então, qualquer momento, Vinícius, quero vender aqui o produto X para um amigo meu que está construindo aqui. Vai poder, você vai ganhar 4%, que é 4 vezes mais do que um vendedor de loja da Leroy Merlin ganha hoje. É mesmo? 4 vezes mais, ele ganha 1%, ele ganha R$1.720,00 e comissão. Se a comissão dele ultrapassar R$1.720,00, ele ganha só comissão, é 1% de todas as vendas que ele faz. E aqui no MCF você tem acesso a 4%. Por que é um mercado seguro? Isso é um ponto, tem que falar, pô. Qual é o mercado? Quando a gente fala de construção, você pode pensar, ah, os meninos vão falar para mim sobre como construir prédio, os meninos vão falar para mim sobre construção, minha casa, minha vida. Os meninos vão falar para mim sobre qual o mercado dentro do mercado imobiliário. Qual é o oceano azul que a gente descobriu aqui? A gente tem uma tese, a gente tem um ponto que a gente precisa apresentar para você. Até porque você quer ser um parceiro do Minha Casa Financiada, você vai estar prestes a investir com a gente, comprar um modelo de negócio, então você tem que entender qual é o mercado que você está entrando e por que esse é um mercado seguro. Não um mercado imobiliário como um todo, mas um nicho específico que o Minha Casa Financiada atua. E qual é o nicho que a gente atua? Então a gente vê que no Brasil a gente tem aqui grandes construtoras, grandes incorporadoras, que basicamente elas vão desde o baixo padrão até o alto padrão. E o que você conhece é, quem trabalha com baixo padrão hoje no Brasil, MRV, o que que eles fazem? Eles fazem ou casas baixo padrão todas iguais, que é o que está na foto para você aí, ou eles fazem um prédio de não sei quantos andares com tantas torres com um negócio de 90 mil. É isso que eles fazem. E tem o alto padrão que é a sirela que só trabalha com prédios, porque para eles não faz sentido fazer casas iguais. No Brasil não existe a cultura de você ter casas de alto padrão iguais, porque o brasileiro gosta de ter coisas diferentes. O brasileiro não gosta de ter uma casa igual a do amiguinho, ele quer sempre ter algo a mais, quer sempre estar em cima de alguém, parecer mais do que tem. Ele quer ter a casa mais muito do condomínio. É o famoso, eu esqueci o nome, eu vi um meme na internet, não sei se, é uma nova classe social, é pobre com cara de rico, não sei, uma parada dessa aí, pô. É o pobre que imita rico, é uma parada dessa aí. O brasileiro é isso, é o pobre que imita rico. Então, se a sirela quisesse entrar no mercado que a gente está inserindo hoje, que são casas de média e alto padrão, ela teria que fazer casas todas iguais, porque para uma incorporadora desse tamanho, não tem por que ela construir uma casa para Diego em Recife, uma outra para mim lá no Rio de Janeiro, ela pegaria um terreno gigante, faria igual a foto que você está vendo da MRV, só que casas de alto padrão. Só que no Brasil não vende. E o que eles fazem, então? Só prédio. Então, você vê, a Ezetec e a Sirela, elas fazem prédios e são incorporadoras. Você vai entrar no nicho de incorporação de prédio de alto padrão? Vai se arrombar. Eles sentam do lado do presidente do Itaú, do presidente da Caixa, do Santander, pede dinheiro, compra material direto. A palavra que tu esqueceu é dublê de rico. Dublê de rico, exatamente. Pobre dublê de rico, é isso aí. E na MRV você tem a galera que é o baixo pradão, que também senta ao lado dos presidentes dos bancos, fazem as logísticas no Brasil, fazem as regras no Brasil, e eles trabalham com o quê? Com habitação popular. E no meio do caminho sobra um mercado, que é um mercado de médio e alto padrão de casas, que é um mercado onde a gente está inserido. Não é nenhum nem outro. E você pode procurar no universo, não existe uma construtora que você fala, essa construtora é a nível nacional conhecida com casas de médio e alto padrão. A melhor empresa de casas de alto padrão. Vai existir no final da nossa série, que vai, não posso falar para onde vai, mas a nossa série vai ser a The Real Estate Brasil, vai ser a construtora de médio e alto padrão a nível nacional que todo mundo vai conhecer. Mas não existe no Brasil, e isso é um mercado, um oceano onde a gente trabalha. Boa. Construir aonde e o quê? É exatamente isso que a gente vai trazer para vocês. A gente já falou que o brasileiro não compra casas iguais e é um produto manufaturado. Não tem como a Cirela, a MRV, fazer casas diferentes dentro de um condomínio. O que normalmente eles fazem às vezes? A gente vê loteadores, você vê a Alphaville Urbanismo, a Urba, que só lança o lote. Por quê? No Brasil não adianta ele querer fazer quatro tipos de casas diferentes dentro do condomínio. Não vai performar. Todo mundo quer uma coisa diferente, todo mundo quer uma coisa personalizada. Então é um produto manufaturado que depende ali de cada casa ter o seu projeto, de cada casa ali ter uma especificidade, cada casa às vezes tem um cinema, não sei, alguma coisa diferente. Ou seja, vira uma oportunidade de mercado, Vinícius. Ó, travou aqui, ó, qual é a CNR? Onde eu, onde você, onde pra mim, onde pra você faz sentido ganhar 300 mil, 400 mil num ano numa casa, acaba se tornando impossível ou até mesmo inviável pra uma grande incorporadora. Pergunta se o pessoal entendeu porque isso é o início de tudo. E preciso entender, vocês entenderam onde a gente tá trabalhando? Casas de média e alto padrão personalizadas dentro ou fora de condomínio e a gente tem crédito, tem material de construção, tem projeto, tem tudo pra você se tornar um incorporador profissional que não existe hoje no Brasil de casas de média e alto padrão. Por que começar por aqui? Olha aí, ó. Novo mercado pós-pandemia, como você sabe, as pessoas cada vez estão mais home office. Então as cidades vão se expandindo, as pessoas não precisam mais morar até então nos grandes centros urbanos. Pra quem não conhece, São Paulo, existe uma cidade que se tornou chamada Alphaville que ela não existia há muito pouco tempo atrás. É uma cidade onde as pessoas saíram dos centros urbanos, saíram ali do centrão de São Paulo pra fazer uma nova cidade em Alphaville agora, que tem agora loteamento, não sei quantos Alphavilles urbanismo tem lá dentro. Tem mais de 14, tem o Gênesis que a gente tá fazendo uma casa agora de 9 milhões lá. Então se criou uma nova cidade longe de São Paulo e já foi te dizer, eles estão até congestionando a nova cidade que eles fizeram. Exato. Que já estão levando negócios pra lá, ou seja, pós-pandemia as pessoas migraram dos centros urbanos pra lugares mais afastados. Isso em todo lugar, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, todo canto é assim. E você querendo ou não, isso é uma tendência Brasil, porque o Brasil tem um vasto território, o Brasil tem muita terra. E se você parar a pensar, os grandes centros estão sofrendo com muita falta de infraestrutura. Eu tenho um centro lá perto da minha cidade que é Icaraí, brother, choveu 10 minutos, tá alagado, pô. Aí você vai pra onde a gente mora lá na Alphaville e não tem alagamento, que já foi uma coisa criada depois com infraestrutura, enfim. As pessoas estão procurando cada vez mais sair dos grandes centros, tá? É um mercado onde você tem mais oferta do que demanda, até porque você já notou aí a lógica, é um produto manufaturado. Por exemplo, onde eu construo só tem duas casas pra vender, aonde Vinícius constrói tem sei lá, 7, 8, agora imagine num contexto onde você tem milhares de pessoas que querem comprar aquele imóvel. É diferente de, por exemplo, um apartamento. Se você tem aí 500 mil, 1 milhão pra comprar um apartamento, você não tem um nem dois. Você tem pelo menos mil pra você escolher qual você vai estar comprando. O problema das pessoas é apenas um. Então vamos começar aqui a trazer a resolução do seu problema, a resolução do problema dos clientes. Qual é o problema das pessoas, Vinícius? Uma só palavra, dinheiro. É, por isso que eu ia contar a minha história. Se você consegue trazer dinheiro pro seu cliente, se você consegue trazer dinheiro pra sua construtora, tá resolvido. Algumas das pessoas podem se identificar um pouco com a minha história, por isso que eu vou contar, agora que eu peguei um pouco da aula. Pegou o gancho. Exato. Quando eu comecei no mercado da construção civil, eu comecei igual você que deve estar ouvindo aí, engenheiro arquiteto. Eu fazia tudo e não fazia nada. Fazia projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico, gestão de obra, blá, 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 lia sete livros de engenharia, botava três palminhas pro céu e falava, o cliente não me valoriza. E aí eu comecei a ver, o cliente ele não tem que te valorizar e que se dane você. Você não é nada no meio do caminho. O cliente ele tem um sonho. O sonho do cliente é uma casa pronta. Você, terreno, projeto, prefeitura, ITBI, cartório, é tudo o quê? Percalço pro cliente. Ele não quer lidar com você e por isso que ele não te paga. Ele não está nem aí pra você, pô. E aí eu comecei a ver que na história da minha vida, eu via que o cliente ele pagava 30 mil numa banheira da casa dele, mas ele não queria pagar 30 mil num projeto meu. E eu comecei a pensar, pô, eu não sou valorizado. A questão não é eu ser valorizado. Eu não estou trazendo o que o cliente ele quer. O cliente ele tem uma jornada. Ele quer passar por uma jornada. Ele quer passar por um caminho. Eu estava botando um caminho totalmente diferente pra esse cliente. Hoje, depois de estudar muito, eu entendo que isso é o quê? É experiência do cliente. O cliente ele tem um caminho a percorrer. E eu não queria percorrer esse caminho com ele. Eu queria criar um outro caminho pra esse cliente. Toda vez que você recebe um cliente de construção civil, ele te pergunta. Primeira pergunta. Qual o valor do metro quadrado? Quanto tempo fica pronta a casa? São as duas perguntas que ele faz. E aí as pessoas hoje têm métodos. Ah, mas eu não devo responder qual o valor do metro quadrado. Não é assim que se precifica uma obra. Não é assim que faz obra. Não é assim que acontece. Ou seja, o cliente ele tem uma perspectiva. Ele quer passar por aquilo ali. E você quer lidar um outro caminho com ele. E eu percebi. Se o cliente ele tivesse dinheiro. Ele pagaria por projeto. Ele pagaria por prefeitura. Ele pagaria por ITBI. Ele pagaria por tudo. Então eu larguei em mão tudo que era engenharia na minha vida. Eu larguei em mão tudo que era arquitetura na minha vida. E procurei um jeito de conseguir o dinheiro pro cliente. Que aí eu ia me diferenciar. Porque eu ia falar pro cliente. Cliente, olha só. A sua casa vai custar um milhão e meio. Mas eu já consegui esse um milhão e meio pra você. Você vai pagar esse um milhão e meio em 360 parcelas. Vai pagar, sei lá, 5.500 por mês. É mais barato que seu aluguel. É mais barato que você comprar uma casa, um imóvel pronto. É mais barato que tudo. Entregava tudo pro cliente em menos de 24 horas. Foi um jeito de responder a pergunta dele. Quanto que é um metro quadrado. Trazendo uma outra perspectiva. E com tecnologia eu trouxe isso pra minha casa financiada. Então hoje o cliente quando ele entra na minha casa financiada. Ele monta um briefing da casa dele. Ele brinca ali. Eu primeiro vejo quanto ele tem de renda. Quanto ele consegue no banco. Quanto que ele tem de entrada. Se ele vai precisar de entrada. O que ele pode construir com esse dinheiro. Às vezes o cliente sonha. E vocês fazem às vezes um projeto pra esse cliente. Cobram 20 mil pra esse cliente. O cliente ele sonha com bate-caverna. Com 5 quartos. Com suíte. Com tudo. E no final ele não consegue pagar. Existe uma falta de alinhamento de expectativa. Você primeiro tem que dizer pro cliente. Olha só, brother. Você tem um milhão. Agora com um milhão a gente vai estruturar o que você pode construir com esse milhão. É o que já não existe no mercado da arquitetura e construção no Brasil. Alguém que leve ele do início ao fim e faça acontecer. E quem somos nós dois aqui? Diego Cariello, Vinícius Mota. Já saímos na Folha de São Paulo. Hub Imobiliário, Infomando, Startups, Casa e Jardim. Endeavor. Endeavor em 2021 a gente foi listado na Forbes Undertale por fazer o Minha Casa Franciada. E tem mais de na época de 3.2 bilhões em crédito, em transações de crédito aqui. Então se você não conhece a gente é porque você não vê internet. Ou você tá entrando no mercado imobiliário agora. Você tá entrando agora, você podia provavelmente tá vendendo açaí, tá vendendo pipoca, tá fazendo outra coisa. Mas se você entrou no mercado imobiliário, esqueça. Você já viu um anúncio meu e ele vai aparecer agora pra você até você morrer. É sério, pô. O nome disso é Remarket. Exato. Então vamos passar aqui. Aí, Bob Imobiliário, tal, tal, tal. E esse é o nosso ecossistema que eu falei pra galera. O ecossistema do Minha Casa Franciada acabou se tornando e vai crescer ainda mais. Eu tenho dito pra vocês que isso aqui já tá crescendo. Então a gente foi verificar que o primeiro problema, o problema que é um problema básico da Constituição Civil, que é crédito, a gente resolveu aqui com o nosso sistema Harvey, sistema de financiamento facilitado. Então ao invés de você ir pra fila de banco, tomar ou não, ir pra blá blá blá, ir pra o quinto dos infernos... Tem que dar comissão, tem que pedir amizade, tem que fazer conchavo. Não dá isso. Exato. Você entra dentro do sistema hoje da gente, faz aí o seu pedido de crédito, independente do banco, independente da solicitação. A gente já criou linhas de crédito em vários bancos, temos a nossa própria linha de crédito, nós temos um crowdfunding, nós temos um fundo. Então a gente arruma um crédito pra você, óbvio, se você estiver apto para o crédito. Não adianta nada você falar, ah, Vinícius, arruma um crédito pra mim e eu não tenho nada e quero crédito. Como é que eu vou contratar? Você vai aprender com a gente aqui agora. Exatamente. A gente tem a formação MCF, que é a empresa do Dieguinho, o Dieguinho fez essa empresa antes de me conhecer, então é a Layout. A Layout se tornou hoje o braço de educação do Minha Casa Financeada. Isso que a gente está fazendo pra vocês é uma parte da educação do Minha Casa Financeada. Não adianta nada você ter um sistema se você não sabe como incorporar, o que incorporar, como pegar o crédito, como fazer com o crédito e a gente te ensina tudo isso. E até lembrando que você está comprando um modelo de negócio, então você vai ter funcionários, vão ter pessoas que vão trabalhar pra você. E que essas pessoas precisam ser treinadas. Então, o Minha Casa Financeada, nós treinamos a sua equipe. Vão ter pessoas que vão trabalhar na sua empresa na área de crédito, vão ter pessoas que vão entrar na parte de compra no MCF Shopping, vão ter pessoas que vão supervisionar a parte de projetos. Então, tudo isso que a gente faz é treinável e você pode ter a sua equipe ali sendo formada por nós, tá? MCF Digital. A gente entendeu que vocês são ridículos no meio digital. O setor da construção civil é ruim, não só vocês, pô. Vai no Instagram da Sirela. É feio mesmo. Vai no Instagram da MRV. É triste. É um lixo, pô. Não sabe fazer marketing. Tem uma McDonald's que está sendo feita aqui perto da minha casa, que eu fui ver a empresa que está fazendo a McDonald's. Quando eu entrei, eu fico assim. É um lixo, pô. O cara sempre bota foto de tijolo achando que vai atingir o cliente. O cliente, ele não quer ver tijolo. O cliente, ele não quer ver projeto. O cliente, ele tem o sonho da casa própria. A galera não sabe nem que é o persona dele. Então, entendendo o que você é. Você é ridículo no meio digital. E a gente sabe fazer isso. Não se doa. É verdade. É, pô. É verdade. É melhor aceitar. É melhor aceitar. Enfim. E a gente ensina o quê? A fazer um criativo, a te posicionar na internet como uma incorporadora para construir para vender ou para construir para clientes. Então, você tem que se posicionar no mercado. A gente faz criativo, a gente faz tráculo pago. A gente faz suas fotos, vídeos, anúncios. Atende os clientes que chegam até vocês e a gente marca as suas reuniões. Exato. Simplesmente isso. A gente faz tudo para você. A gente atende os clientes e marca as suas reuniões. É uma assessoria de vendas. E a parte do MCEP Projetos, onde a gente faz os projetos para vocês na sua região. Por isso que eu falei, 64% não são engenheiros nem arquitetos. Pô, mas eu nunca fiz um projeto. Não precisa. A gente faz o projeto para você. Você vai conhecer aqui que dentro do crédito imobiliário, pessoal, esse crédito já contempla o projeto. Então, você pode colocar dentro do crédito imobiliário o valor que é pago com o projeto. A gente aprova no seu município, já deixa isso tudo pronto. E outra, você ainda pode revender isso para o seu cliente de maneira mais cara. Exato. Ganhar em cima do nosso trabalho. E para finalizar, o MCF Inco, onde você pode investir nas incorporações da Minha Casa Financiada e ter um retorno médio de 25% ao ano. Explicando é o quê? Faz quatro do MCF. Dentro do ecossistema, nós temos aqui parceiros. Eles não querem mais botar a mão na massa. Velote, construir, vender. Eles só querem fazer o seguinte. O que Vinícius e Diego estão construindo agora? A gente está fazendo uma casa de 9 milhões no Gênesis 2, que vai participar de uma série que vai aparecer a nível Brasil. Então, eles querem investir nessa casa. A gente fez esses produtos para ter uma rentabilidade muito maior que a Selic. Então, hoje tem uma rentabilidade de 25% ao ano. E só quem é parceiro do Minha Casa Financiada, você pode investir nessas construções. Beleza? A gente deixa aberto para aquele cara que só quer investir. Para aquele cara que, ó, o que Vinícius e Diego estão fazendo? Estão fazendo a Casa Gênesis. Estão fazendo a outra Verona. E eles vão botando dinheiro ali e a gente criou só para essa galera que não quer sair do sofá. Ih, esqueceu do MCF Shop, pô. Ah, é? Fala aí o que é o MCF Shop. Onde você pode comprar materiais mais baratos. Você compra materiais mais baratos e, além disso, você ainda ganha 4% de cashback de tudo o que você compra. O MCF Shop está aqui, ó. É o nosso marketplace de material de construção. Você consegue baixar o app, tanto para iOS como para Android. Daqui a pouco a gente passa um vídeo também falando um pouquinho disso. E ele é fechado para quem é parceiro do Minha Casa Financiada. Está passando para a galera na tela? Está, está lá. Olha aí. É um marketplace exclusivo do MCF. Onde você consegue ter acesso aos produtos. Você consegue comprar mais barato. Você consegue revender esses produtos também. Só para deixar mais claro aqui antes da gente continuar. Eu sei que você já está puto com a minha fala aqui. Mas para a galera entender, ó. 218 reais a manta líquida VedaPrem no MCF Shop. Se você for construir sozinho aí na sua região, toma ali na cabeça 339 reais. Porque é besta, né? De 6% a 7% de lucro, eu garanto para vocês na sua construção, só por você estar dentro da minha casa financiada comprando mais barato. E ainda ganha o quê? 4% em toda venda e compra. Ou seja, 218 aqui, 4% em 218. Caraca, faz um valor maior, né? Faz 10, dá 21,80. Faz 5, dá 10 reais. 28 conto. Você ganha 8 conto aí. Não, o cara não ganha, não compra 218. O cara compra 10 mil, pô. Não, compra 300, 400 numa construção, exatamente. Beleza? Beleza. Independência financeira. Pessoal, guardem essa frase aqui para vocês, ó. Você só vai atingir sua independência financeira quando aprender a ganhar dinheiro com o dinheiro do banco. Ou você só vai atingir quando você estiver bastante velho, com 60, 70 anos, depois de ter juntado dinheiro a vida toda para entrar no mercado imobiliário. Você acha que a Cirela, a MRV, você acha que essa galera, eles pegam o dinheiro do bolso dele para fazer as construções? Nunca, nunca. Essa galera que vê isso e pensa, ah, aquele cara que constrói usando o dinheiro dele é a maior ilusão. Ninguém usa o dinheiro dele. Até terreno o pessoal pega na permuta, Vinícius. E o principal erro que você, meu amigo, que está aí do outro lado acompanhando, que quer entrar no mercado imobiliário, é pensar o quê? Eita, eu preciso ter dinheiro para começar a construir. Não, a gente está aqui para te dizer que não. E agora a gente vai te mostrar como você pode fazer tudo isso utilizando apenas o dinheiro do banco. Vamos nessa. Então, primeiro ponto. Se eu não fui engenheiro arquiteto, fica tranquilo. Já falamos sobre isso. Esse local também é aqui para você. E o maior de tudo, você não precisa, Vinícius, largar seu emprego. Não precisa largar a sua empresa. Você pode continuar a fazer o que você já faz da melhor forma possível. E ainda mais, Vinícius, ganhar ali vendendo mais uma casa por ano, duas casas por ano. Porém, você vai sentir necessidade de depois sair e querer ampliar a sua construtora, porque dá muito mais dinheiro. Posso ir? Ó, tem algumas dúvidas interessantes que sempre o pessoal pergunta aqui, que é o seguinte. Velho, e a questão do juros? Será que vale a pena, não vale a pena? A gente vai falar sobre isso tudo. Então, vamos começar agora a falar sobre crédito barato. Antes de falar sobre crédito barato, pessoal, é importante que vocês entendam uma coisa. Todo crédito, Vinícius, para ser um crédito barato, ele precisa ter alguma garantia respaldando ele. Por que é que o cartão de crédito, por exemplo, tem um juros tão alto? 200, 300% ao ano. Porque é o que mais acontece. A pessoa não quer pagar, deixa o Nubank na mão, ele vai só para o Serasa, cinco anos caduca e não acontece nada. Não tem uma garantia envolvida. O banco não tem nada que ele possa reaver por causa desse crédito. E o crédito, quando a gente fala de crédito imobiliário, todo crédito imobiliário tem uma garantia que é uma garantia imobiliária. É uma casa. Então, se você vai construir, o que você está construindo é a garantia do banco. Se você vai pegar um crédito com garantia de imóvel, a sua casa ou o seu apartamento que você botou como garantia é a garantia do banco. Então, se você não pagar, o banco vai lá e retoma e vende em leilão aquele imóvel. Então, ele tem o quê? Tem uma garantia real. E quando você tem uma garantia real, o crédito é barato sim. Ah, é 8,99, é 9, é 10,25, é 12% ao ano. É muito barato. O cartão de crédito é 800% ao ano. É 900% ao ano. Cheque especial é 980% ao ano. A gente está falando de algo de 10,25 ao ano. Quanto que está a Selic? 13,75. Então, se você pega hoje, vale a pena pegar o seu dinheiro para construir, para vender? Não vale, irmão. Você pega o seu dinheiro, bota lá a 13,75, a 14, no CDB, bota nas incorporações do Minha Casa Financiada 25% ao ano e pega o crédito do banco a 10,25, a 11, a 12, a 15 e faz a sua construção. Ou seja, onde é que eu encontro o crédito barato? O único local que você vai encontrar é o mercado imobiliário, brother. E agora, para quem está aqui nessa live, você tem duas formas, tem duas pessoas aqui nessa live. A galera que já possui um imóvel ou terreno, então eles estão aqui de um lado, que é o tipo assim, existe uma escadinha para você ganhar dinheiro na Minha Casa Financiada. Você pode estar no primeiro degrau, que é a galera da esquerda, ou pode estar no degrau zero, que foi onde eu comecei, Vinícius. Então, você vai se identificar, pode escrever no chat para a gente aí. Eu já possuo um imóvel, eu já possuo um terreno. E quem não possui nada, bota, eu vou começar do zero. Então, para quem possui um imóvel ou terreno, você tem aqui, pode ter uma casa, um apartamento, um imóvel comercial, um terreno, um imóvel de terceiro, ele já começa o quê? Um patamar acima dessa galera. Não que o cara do start vai começar atrás, mas que ele tem que usar a parte de construção. Ele tem que começar com construção. Enquanto o cara que já tem um imóvel, ele pode simplesmente pegar um imóvel com garantia. Exemplo. Exato. Diego, ele tem um apartamento. Se você já tem um apartamento, cara, bota aquele apartamento como garantia, levanta um capital na cabeça e constrói casa para vender. Aquisição de terreno e construção, quem não tem terreno e não tem construção. Construção e terreno próprio, para quem tem terreno e quer construir nesse terreno. Home equity, que é o que eu falei. Se você tem um apartamento, tem uma casa, tem um imóvel comercial, você consegue botar ali como garantia aqui com a gente e pegar um crédito para construir e para vender. Beleza? Esse cara já está um patamar acima. Condo. É reforma em condomínio e energia solar. Esse é para mais engenheiros e arquitetos. Ou quem quer começar uma construtora, quer fazer reformas em condomínio. Incorporação multifamiliar. Esse é para a galera, cachorro grande, quem quer bater cabeça com a MRV, com sirela, querer fazer incorporações gigantes, a gente tem dinheiro aqui também. Minha casa sem juros, que é uma parada irada para a galera. É como alavancar o seu capital e diminuir pela metade os juros do seu dinheiro. O pessoal vai aloprar, viu? Como você consegue ter acesso de juros de 6% ao ano, 5% ao ano? E término de obra, aquela galera que começou a obra, não teve dinheiro para terminar e se arrombou. E a gente tem linha de financiamento para isso também. Esse é o ecossistema da MCEP, vocês já conheceram, vamos cair aqui em campo. Uma outra bola. Vamos agora para alguns cases práticos, Vinícius. Na verdade, agora a gente vai mostrar como ganhar dinheiro na MCEP. Exato. São três formas, né? Três formas de você ganhar dinheiro aqui dentro do Minha Casa Financiada. Primeiro, ajudando famílias e clientes. Isso aí é para quem é engenheiro e arquiteto que quer construir uma construtora ou um empreendedor que quer ter uma construtora. Lembrando que 68% no Brasil dos donos de construtora não são engenheiros e arquitetos, para você ter uma noção. São os caras que utilizam do engenheiro e arquiteto para fazer casa. A gente tem até um exemplo aqui, que é o Grimaldo. Ele trabalha com a gente aqui. Ele não é engenheiro e arquiteto, ele é engenheiro de quê? Material. Em materiais, né? Engenheiro é, ou seja, ele tem uma construtora, ele tem arquitetos, tem engenheiros lá trabalhando e constrói para vender e constrói para clientes. Então, ajudar famílias e clientes é você fazer um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia e construir casas para clientes. Então, você tem que pegar o cliente na mão, pegar o crédito para esse cliente, ajudar ele em todo o processo e ganhar dinheiro de algumas formas. Quais formas são essas? Calma. Joga para a tela. A gente vai falar como é que você ajuda famílias. A gente vai falar como você constrói com investidores. Exato. E a gente vai falar como você constrói para vender sozinho, sem precisar de investidor. É um passo a passo. Então, são os três passos. É um passo a passo. É uma evolução. O início aqui, nesse primeiro passo, é a galera que, como eu, começou do zero. Então, esse aqui já é um passo para a galera que estava lá atrás, que é a galera do start. A galera do start, nessa primeira porta, ele pode começar do zero. Por quê? Sem dinheiro nenhum. Isso aqui é uma construção para o cliente. Então, você já está entregando o produto pronto para um cliente. Então, esse cliente vai vir através do site do Minha Casa Financiada, através do seu tráfico, através do seu posicionamento. Amigos seus, pessoas que você também fala, parceria com corretores. Exatamente. Esse cliente vai construir uma casa e aí você vai poder fazer o crédito para ele, ele vai pagar parte em entrada ou dinheiro. Você vai fazer todo um estúdio de viabilidade. Nesse estúdio de viabilidade, você já pode cobrar 1% do valor contratado aí e você já tem mais cashback do valor que você contrata na MCF Bank. Isso é importante falar porque o pessoal às vezes acha que você só vai ter lucro quando vender a casa. Ou você só vai ter lucro quando começar a construir a casa. Ou como o meu amigo ali falou, só vai ter lucro daqui a 4 anos. Não, pessoal, isso não é um investimento, não é um fundo imobiliário. A gente está falando aqui de você construir. Então, eu atendi o cliente, eu trouxe para ele a melhor possibilidade de crédito. Eu fiz o que o Vinícius falou, um EVF, um estudo de viabilidade financeiro. Já já vocês vão entender como é que vocês fazem isso aqui com a gente. Inclusive, como o próprio sistema monta isso para você de maneira automática. Exatamente. Você pode cobrar por aquele estudo de viabilidade. Como assim é o estudo de viabilidade, Vinícius? Aqui é basicamente 5 mil em 5 minutos. Então, você tem o estudo de viabilidade que o próprio sistema que eu fiz, eu falei para vocês no início. Quando eu entendi que o problema era dinheiro, eu fiz o cliente ele brincar com a casa que ele queria construir, verificar em qual banco ele vai pegar o dinheiro, quanto ele tem de dinheiro, se a casa que ele quer construir cabe no dinheiro que ele tem. Isso tudo é um estudo de viabilidade. Quanto ele vai pagar de parcela, como que vai ser a casa dele e seu estudo de viabilidade para ver se cabe no bolso do cliente. Isso pode ser cobrado e vai ser cobrado. Então, vai ser 1% do valor contratado. Continuando aqui, a gente ganha a primeira parte do dinheiro para quem vai começar do zero. No estudo de viabilidade, no cashback, joga na tela aí, Eric. A gente vai ter, no segundo momento, você vai ter que fazer um projeto para esse cliente. Isso que a gente fala sobre a NTV. Quando você entra ali com o cliente e quer fazer um projeto para ele, ele não consegue realizar a construção, você acaba a vida daquele cliente com você. Então, ganhou o dinheiro no projeto, acabou. Não. Aqui a gente quer que esse cliente, você ganhe ali no FVF, você ganhe no projeto executado em cima do que ele pode pagar, você ganhe na administração de obra e você ganhe com material de construção. Então, a gente tem aqui um fluxo de uma pessoa que começou do zero, construindo para clientes, o crédito é do cliente, a casa é do cliente, você está fazendo ali um serviço para esse cliente. Você já ganha 10 mil construído de viabilidade. No projeto, se você for um arquiteto, você pode ganhar mais do que 5 mil. Você cobra o seu projeto aí, 30 mil, não tem problema, Vinícius. Mas eu não sou arquiteto, quero usar o MCF Projetos. Você com o MCF Projetos, você paga abaixo do preço de mercado, cobra para o cliente acima e num valor barato, tá? Exato. Valor barato, todos os projetos. Hidráulico, elétrico, estrutural, design de interiores, cabeamento e gás e um monte que você nem conhece ainda. Provavelmente para uma casa de 500 mil, vou botar no simulador ali, deve dar por volta de 13 mil reais para o cliente, 14 mil reais para o cliente. Isso é muito barato. Se quiser cobrar mais, ok. A gente bota um valor que você ganha 5 mil e esse é sem fazer nada. Exato. Se for fazer o projeto, você pode ganhar 20, 30, é você que está fazendo. Se for usar a estrutura aqui, você ganha 5 mil sem fazer nada, a gente faz o projeto. A gente está antecipando para você as etapas. E em seguida, a gente vai mostrar no sistema como você tem acesso a tudo. Mas é importante que primeiro você entenda o macro para você depois entrar a fundo no micro. Então, você tem o crédito, como a gente falou, esse EVF. Importante falar, não é a gente que faz, é você que faz para o cliente, óbvio, mas o sistema já prepara isso para você, já parametriza para cada estado e cidade do Brasil. 5 minutos, o que você demoraria pelo menos 5 horas para fazer. A gente vai mostrar aqui já. A par de projetos, a gente também faz para vocês. A construção, você vai escolher. Se você quiser fazer administração direta ou empreitada global, fica com você. Mas a gente indica fazer administração direta para quem está começando, porque é uma forma de você se resguardar do processo. Exato. Assim como a questão do projeto. Para a galera poder entender aqui do zero. Vamos explicar que é um sistema. Isso é uma coisa importante, porque quando vocês adquirem a minha casa financiada, vocês vão ter essa possibilidade, tá? A gente vai estar abrindo 40 vagas, Vinícius, na quinta-feira. Calma, calma, calma. Vocês têm acesso ao nosso sistema, onde vocês têm acesso a tudo que a gente está trazendo para você dentro de um único local. Beleza? Então, vamos embora. Então, a gente tem aqui a nossa dashboard do nosso sistema, tá? Esse sistema a gente acabou de atualizar para o 4.0, ele estava no 3.0, a cara era diferente, tá? Então, aqui você tem as suas ordens de serviço. Essas ordens de serviço são todos os seus clientes, tá? Esse aqui é um setup que eu tenho aqui para mostrar para vocês nas aulas. Ele é um setup onde eu crio OS aqui para vocês olharem. Aqui tem as tarefas, você pode criar a parte de tarefas da sua construtora. Nós temos as ordens de serviço aqui também, tá? Que são as linhas que você tem aqui, ó. Aqui, ó. Vinícius Motacampo, Cresto e Garantia de Imóvel. Vinícius Motacampo, Aquisição e Terno Constituição. Esse é um teste que eu faço para vocês aqui para vocês olharem como é o sistema internamente. Aqui nós temos a parte Solicitação de Clientes, tá? Caso você não saiba, o Minha Casa Financiada, ele tem mais de 3 mil clientes por mês que entram aqui querendo casa. Pessoas comuns que querem encontrar construtores na região deles. E eles entram pela nossa home, tá? E a nossa home direciona eles para os construtores da região. Então, eles vão olhar lá e cada construtor tem uma página onde ele mostra os projetos deles, as construções deles e os clientes, eles escolhem o construtor que vai fazer o orçamento. Eles podem escolher até 3 construtores e eles escolhem aqui. Então, você pode receber os clientes que entram na Minha Casa Financiada desde que você tenha um bom posicionamento e eles aparecem aqui para você. Nós temos um chat aqui também com o clientes e com a correspondência. Nós temos a parte de marketing que é toda a parte que o Diego posta aqui. Então, o Diego posta produções para vocês botarem no Instagram de vocês. Você bota aqui imagem e texto e você pode botar. Nós temos a layout que é o nosso sistema de financiamento, tá? Nós temos a parte, a layout é o nosso sistema de educação que eu falei para vocês. É onde vocês têm aqui todo acesso à educação do Minha Casa Financiada, os treinamentos, blá, 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 blá. E as ferramentas. Aqui tem, ó, marketing projetos, hot leads, fórum de dúvidas, pesquisa cadastral, multifamiliar, Minha Casa Sem Juros, registro de marca. Você não sabia disso aqui, ó. Tem registro de marca, a gente ajuda você a registrar sua marca. Lara me falou, pô. Fluxo de ações, então você tem aqui um Kanban, onde você pode criar todo o fluxo de ações da sua construtora. Então, ah, essa OS aqui entrou, esse construtor entrou. Eu tenho que fazer, eu tenho que mandar o WhatsApp, você puxa ele para o lado, você cria toda a organização dos seus leads aqui, tá? E temos o MCF projetos, que é onde você faz aqui a parte de projetos. Você bota a metragemada quadrada, você escolhe os projetos que você quer e ele te dá um valor do projeto para ser feito aqui pelo Minha Casa Financiada. E aqui também tem um link que a gente manda para o cliente. Então, quando você vai com o cliente fazer o seu processo, esse cliente pode fazer com você dentro da sua construtora. Então, ele pode iniciar uma OS com você, estando no tablet ou no computador. Ou você pode mandar um link que esse cliente vai cair para você dentro do BDI que você escolheu, dentro da lucratividade que você escolheu. Vamos embora. Então, primeiro ponto, para você poder pegar o crédito, é importante falar, você vai trazer a renda aqui dos proponentes envolvidos. Então, você pode, Vinícius, colocar a renda minha e da minha esposa. Se, por exemplo, a gente vai construir para vender, que é o segundo passo, eu posso juntar a minha renda com a sua. A gente não tem nenhum laço com o sanguíneo. A gente pode tomar aquele crédito junto. Ou eu posso fazer também uma casa, eu e minha esposa, e minha irmã e o esposo dela. A gente pode, nós quatro juntos, pegarmos aquele crédito para construir uma casa. Então, é importante que você entenda que você vai estar lastreando o pessoal o seu crédito imobiliário sobre duas coisas. Sobre a renda e sobre o projeto que vai estar chegando. Mas isso a gente explica amanhã ou a gente explica o EVF, né? Bota aqui a idade de nascimento da pessoa mais velha e você já escolhe aqui qual vai ser a linha de crédito. Vamos dizer aqui, a caixa, prai e CTR. A gente escolhe aqui, ver as condições, quanto tempo vai pagar, como vai pagar a primeira parcela, faz essa escolha aqui e solicita o orçamento. Então, você vem aqui e já solicita o orçamento. Isso tudo, você demoraria um tempão de tempo para conseguir para o seu cliente. Então, esse é o estúdio de habilidade que o seu cliente pagaria para ter a resposta do que ele vai construir, como ele vai construir. E aqui no sistema, você vai colocar o estado que você está, qualquer estado do Brasil. E qualquer cidade do Brasil. E qualquer cidade do Brasil. E você vai conseguir orçar a sua obra para o seu cliente em tempo real. Por que os parceiros da Minha Casa Financiada acabam sendo superiores a qualquer outra pessoa que vai atuar nesse mercado? Porque ninguém vai ter isso aí na mão. Aqui você vai estar observando com o Vinicius que em menos de cinco minutos ele já vai poder orçar para você o preço da sua construção. E aqui você vai no passo a passo. Vamos lendo. Qual o terreno você deseja construir? Primeiro acabamento, você vê se é um acabamento alto, baixo, médio. A gente vai ver também qual o terreno porque isso impacta no preço. E é isso que eu falo para vocês. Um cliente chega na construtora e pergunta quanto é o valor do metro quadrado? Você não pode dar o valor do metro quadrado. Você tem que brifar esse cliente. Tem que entender como é a construção, se está em um terreno aclive ou declive que é mais caro ou plano. Você tem que ter um estilo de casa, tem que saber como é que é elétrica, se tem três quartos ou quatro quartos. Uma casa com quatro quartos e dez banheiros é mais caro do que uma casa com quatro quartos e dois banheiros. Porque banheiro é muito caro de construir. Isso é você entender e criar esse estudo de viabilidade com o cliente. E para o cliente isso é prazeroso. Ele vai brincar aqui e entender o quanto ele tem de dinheiro. Todo arquiteto o cara vai cobrar por isso. Aqui no Minha Casa Financiada a gente conseguiu trazer tecnologia. Ele não faz isso. Não, ele esquece. Ele não faz isso. Mas o cara consegue agora ter o quê? Tudo isso dentro de um único local. Então o Vinícius trouxe os acabamentos e agora ele vai montar a casa. E aqui o cliente ele já tem uma noção e isso pra mim é o mais importante no estudo de viabilidade. Ele sabe que ele tem setecentos e treze mil para gastar. Então o cliente ele não vai viajar. Não vai ser um projeto que simplesmente você vai fazer vai entregar. O cliente ele não vai construir ele vai ficar puto com você porque ele não conseguiu construir e nunca mais vai mandar alguém para a sua construtora para o seu projeto para você que é arquiteto porque você não sabe entregar o que o cliente quer. Novamente o desejo do cliente é uma casa e você está entregando um projeto você está entregando um terreno você está entregando um meio o final é a casa pronta e isso aqui é o estudo de viabilidade. Então ele bota aqui os tamanhos dos quartos que ele quer se você quer três quartos pequenos se você observar aqui embaixo essa barrinha ela vai começar a caminhar para a direita ali de acordo com o que você escolheu. Então isso é interessante porque às vezes você está lá com um cliente e o cliente faz ah Vinicius eu quero cinco quartos eu quero três banheiros e à medida que ele vai mexendo ele vai vendo eita velho não dá para ser isso tudo não eita Vinicius não coloca a piscina agora não a piscina depois eu faço ah não deu barato pelo crédito que eu tenho disponível dá para eu construir por exemplo uma sala maior uma cozinha maior um escritório maior e ele vai montando toda a tipologia da casa isso é importante deixar claro pessoal porque independente se você é engenheiro independente se você é arquiteto independente se você empreende ali na construção civil você precisa ter um sistema para trabalhar é inadmissível você hoje trabalhar com planilha de Excel é inadmissível hoje você está dando orçamento aí em papel de pão como a grande maioria faz e aqui no sistema Eric coloca aqui na tela para a galera dar uma olhada você consegue já ter os parâmetros reais e aí o cliente ele pode o que você escolheu o cliente deu 722 mil você teve que botar 110 mil de entrada se você quiser botar 50 mil de entrada vai faltar 59 mil ou você volta e tira um quarto da sua casa ou diminui uma piscina isso aqui é o que? um alinhamento de expectativa com o que ele pode construir Vinicius é o orçamento final da casa? óbvio que não eu não sei quanto você vai comprar o piso você vai comprar no MCF Shop vai ser mais barato o orçamento final é um outro serviço que vai ser cobrado à frente mas aqui eu já te dou uma noção de que se esse cliente vai tirar isso do papel ou não vai dentro do que está sendo construído na sua região com preço de mercado isso aqui não é em cima de cube isso aqui é cimento na sua região é 42 reais é 42 reais que está sendo instituído aqui isso aqui não é cube e também foi feito para casas em condomínio porque casas em condomínio você tem que entregar com o que? com graminha tem que entregar com muro você tem que entregar com o que? com aquela aquela lajotinha da frente da casa tem que entregar com tudo isso porque você não pode entregar simplesmente a casa e deixar o entorno sem entregar porque você não entrega a casa então isso é uma estratégia que eu usava para fazer o meu cliente não sei se você lembra quando a gente se conheceu eu entregava isso em PDF e eu montava o PDF então o sistema ele nasceu de uma demanda minha de ter que botar todas as informações numa apresentação e isso hoje o sistema já traz para a gente toda a informação de quem somos de parceiros de hub do que a gente faz quais são as linhas de crédito qual o valor do imóvel aprós pronto qual o valor disponível quanto que é mais barato do que esse cliente comprar um imóvel pronto qual o valor final do impronto valor financiado qual o saldo do terreno para pagar quanto que é estimado o valor da casa isso é importante também o sistema ele calcula o que é saudável para você construtor construir para essa casa então se você vai construir 150, 180, 200 metros é o sistema te dizendo se você for construir 200 metros cuidado que o seu tipo de acabamento vai ter que ser média para baixo então você vai ter que diminuir o seu tipo de acabamento para fazer 200 metros o que o sistema acha saudável é você construir uma casa de 156 metros dentro do padrão médio Vinícius o que é padrão médio? NBR Vinícius outra coisa que é legal é baixar um pouquinho já que traz aqui amortização quanto que esse cliente vai pagar quanto ele vai pagar quem entrega isso hoje no Brasil? ninguém ninguém o cliente adquiria exatamente isso ele te perguntou Vinícius qual o tamanho do metro quadrado senta aqui comigo 5 minutos que eu não te dou só isso não eu te dou metro quadrado eu te dou quanto vai construir o que vai construir quanto que vai pagar e o que cabe no seu bolso e quanto você vai pagar só depois de ter sua casa pronta exatamente isso é uma coisa importante que vocês também geralmente não conhecem aqui tem a parte do deixa eu terminar aqui a parte do brief dos ambientes para você até fazer o projeto futuramente e aqui também tem a incorporação caso esse cliente for um incorporador ou vai construir para vender já tem quanto que vai lucrar quanto que vai gastar se não vender a casa na planta se vender após 3 meses se vender 6 meses 15 meses qual lucratividade vai ter isso é um ponto legal que já já no segundo passo a gente vai estar falando de como você pode construir com o investidor e aqui na proposta você já traz para o cliente as duas possibilidades olha para você ter sua casa e você morar esse é o valor de parcela que você vai pagar lindo e maravilhoso você só vai pagar quando sua casa estiver pronta segundo ponto Vinícius se você quiser se tornar depois um investidor se você quiser aí aumentar o LTV da sua construtora o tempo que o cliente caminha com você você pode trazer para ele você já pensou em vender sua casa? você já pensou você já notou que você vender na sua casa você vai botar 200 300 mil no bolso e você pode fazer o que esse cliente vai precisar depois? um novo projeto um novo estudo de viabilidade uma nova construção um novo você vai ter que comprar material de novo então você traz para esse cliente a mesma coisa que você faria você traz esse cliente um investidor solo ele ganha dinheiro com a construção dele e você continua ganhando dinheiro aqui sem botar dinheiro o que acontece esse estudo de viabilidade para que você possa ter acesso pessoal você já pode ter acesso a ele hoje tanto ao estudo de viabilidade amanhã mas a gente vai eu vou mandar hoje para a galera para a galera estar com ele amanhã na live tanto estudo de viabilidade como o demo do Harvey como é que você faz isso pessoal? passa aí de slide por favor o demo do Harvey o que? horroroso mas é o demo do software Harvey passa aí mais um slide tá no próximo você vai mandar um direct para quem? você vai mandar um direct para o Instagram do Minha Casa Financiada então você vai no Instagram do Minha Casa Financiada abre ele aí agora com o seu celular então tá aí minha.casafinanciada é um Instagram que vai ter sei lá 128 mil seguidores algo parecido com isso e você só vai digitar aí parceiro MCF manda uma mensagem parceiro MCF enviar mensagem e bota seguir você não vai receber se não seguir esqueça parceiro MCF o pessoal tá perguntando vamos falar taxa de juros a gente já explicou galera taxa 10% ao ano não tem mais o que falar sobre isso 10.25% ao ano sem relacionamento você com relacionamento ainda baixa um pouquinho mais e um outro ponto também relevante quando você fizer a construção no final das contas você vai ter uma taxa menor do que essa porque como eu falei pra você o dinheiro é desembolsado por etapas amanhã a gente vai falar os custos disso na obra óbvio a gente já trouxe aqui a perspectiva de lucro tem aqui ó na planilha eu mostro pra vocês aqui no canto tem aqui ó etapa obra de juros aqui ó você não tem que se importar também com a taxa de juros ao ano você tem que se importar o quanto isso sai de dinheiro na sua construção você tem que fazer um estudo de viabilidade fazer aqui um produto imobiliário sabendo o quanto isso vai te custar isso sim é fazer um produto imobiliário e outro ponto pessoal o crédito imobiliário ele contempla Vinicius o projeto ele contempla a mão de obra ele contempla inclusive você pode trazer esses custos pra dentro da sua operação financeira você vai observar na planilha de Vinicius que ele trouxe não foi Vinicius até o custo do dinheiro o custo dos juros pra dentro da sua operação maximizando ainda mais o seu lucro então entendam a coisa pessoal o seu imóvel valoriza e valoriza inclusive mais do que o próprio juros que você contratou por quê? porque o juros é sobre a construção e a valorização é sobre o imóvel pronto então fiquem tranquilos esse é o modelo de negócio mais antigo do mundo construir casa pra vender que independente dos juros da Selic que aumenta que reduz taxa de juros crédito imobiliário se a internet é quanto? quanto é o que? a a o que pô? a poupança hoje coloca no chat GPT pô o chat GPT responde ó quanto está rendendo a poupança hoje? a poupança está rendendo se você não acredita em mim hoje 6.17 é o ano mais taxa referencial que é TR tá? zero, zero um pouquinho já foi zero muito tempo então 1.17 eu acho então o rendimento está em 1.29 no acumulado até fevereiro de 2003 6.17 é o ano mais TR esse aqui é o que o banco paga pras pessoas que botam dinheiro em poupança então se você acha que a Selic Vinícius a Selic está 13.25 caguei pra Selic o dinheiro que a gente pega emprestado de SBPE é 6.17 é o ano quando o banco cobra 10.25 mais TR ele pega 10.25 menos 6.17 TR por TR zero ele tem um spread de 4.08 4.08 então ele já ganha grana pra cacete em cima de todo mundo que faz financiamento e você acha que é dinheiro de Selic brother você não sabe de nada olha vamos falar agora como você pode se tornar um parceiro do Minha Casa Financiada é agora? é vamos falar primeiro ponto agora ainda não mostra a tela ainda não o que é que você tem acesso ao se tornar um parceiro do MCF é importante a gente deixar claro você tem acesso ao MCF Shop onde você consegue comprar material mais barato você consegue ter acesso a captação de clientes diárias pra sua construtora onde a gente atende os seus clientes onde a gente marca as suas reuniões a gente faz as fotos os vídeos os anúncios da sua empresa Eric eu já quero que tu deixe na agulha aí o vídeo do MCF digital pra que a galera possa entender um pouquinho mais sobre você tem acesso ao nosso evento também presencial lá em São Paulo dia 9 de março ao se tornar parceiro você tem acesso Vinícius ao cashback de 4% tá na compra de material de construção e o melhor de tudo pra você que tá aqui com a gente hoje a gente vai tá abrindo 40 vagas onde de 30 mil que é o modelo de negócio do Minha Casa Financiada você vai ter uma condição diferenciada uma condição promocional e em vez de você tá pagando 30 mil a gente vai ter um super desconto e ainda mais Vinícius você recebe o dinheiro de volta em material de construção então tem muita gente que fica assim pô mas eu vou ter que investir no modelo de negócio mas eu vou ter que pagar sei lá 20 mil 15 mil 18 mil 100 mil que seja fica tranquilo você recebe esse dinheiro de volta em materiais para as suas obras sejam as suas obras sejam as obras dos seus clientes e Diego o que é que eu vou ter que fazer primeiro passo eu vou ter que preencher um formulário não primeiro passo eu vou ter que pagar agora a franquia e testar não primeiro passo você vai comprar uma consultoria primeiro passo você vai comprar consultoria Vinícius para que? para tirar as suas dúvidas comigo para tirar as suas dúvidas com a nossa equipe aqui do Minha Casa Financiada e de fato se isso fizer sentido para você se você quiser de fato caminhar com a gente empreender no mercado imobiliário ter acesso a essa modalidade de crédito que é muito bacana que muitos de vocês até conheceram hoje você ficou aí espantado poxa a Selic está a 13 então significa Vinícius que eu posso deixar meu dinheiro aplicado no CDB a 16 na renda fixa a 17 e contratar o crédito de 10 é exatamente isso não sei se você sabe se você acompanha por exemplo o Flávio Augusto é um cara muito conhecido e o Flávio Augusto ele comentou sobre isso ele veio morar no Brasil vendeu o Orlando City e ele comprou um imóvel financiado e todo mundo ficou poxa Flávio Augusto está pobre está pobre está financiando ele fez não eu não sou burro o meu dinheiro está aplicado na renda fixa a 17 18 e eu vou ter ali o crédito que eu comprei minha casa ali a 10 então o meu próprio dinheiro aplicado está pagando a casa que eu estou morando casa 9 é até mais barato 9.25 e o que acontece e você ainda tem um spread o cara está ganhando dinheiro sem fazer nada exato e aí você faz poxa mas eu nunca ouvi falar disso óbvio né pessoal isso não vai estar sendo falado no Jornal Nacional ninguém vai estar falando de crédito imobiliário ninguém vai estar falando sobre spread do banco isso não é legal o tema que o pessoal gosta de falar é o que OVNI BBB BBB né agora o balão da China que explodiu a guerra da Ucrânia então assim esse é o conteúdo brother que a mídia fica falando e todo dia trazendo alguma pauta nova ela não vai estar falando pra você olha crédito 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 vou trazer um outro cenário Vinícius que vocês acham que é melhor mas que é pior a Selic já foi 2% quando a Selic era 2% seu dinheiro na renda fixa rendia o que Vinícius uma merda 3, 4 rendia abaixo da inflação aí o pessoal corria pra ação e aí você faz assim poxa mas o crédito imobiliário era quanto era 8 era 8 então eu pegava o crédito a 8 e meu dinheiro tava aplicado a 4 eu tava perdendo dinheiro agora eu tenho o melhor dos mundos eu tenho meu dinheiro aplicado a 15, 16 e eu contrato a 9, 10 ou seja eu consigo ganhar sem fazer nada o que acontece pessoal o modelo de negócio do Minha Casa Financiada ele custa 30 mil pra você ser um parceiro do Minha Casa Financiada pra você ter o MCF Digital por 3 meses a nossa equipe de marketing de vendas tomando conta da sua empresa consolidando ela do zero construindo a sua empresa do zero construindo a sua marca do zero a gente já explicou você vai ter ali também toda a estrutura da loja de clientes que a gente monta pra você e capta também diariamente coloca as duas telas aqui pra eu poder mostrar um comparativo pra galera que é uma parada bem legal é coloca aí pra tela a gente tem dois modelos de negócio quais são esses dois modelos pessoal tem um modelo de 17 mil um modelo que a gente chama Constou 50K Digital e a gente tem um modelo de 11 mil 17 mil esse que você vai parcelar em 10 vezes ou seja 10 de 1.700 ou 10 de 1.100 que também tava assim na apresentação e você mudou você é um cabrito o que que eu mudei são 40 vagas que a gente vai estar abrindo na quinta-feira pra você ser um parceiro do Minha Casa Financiada qual a vantagem que você tem por estar aqui com a gente na live estar com a gente aqui até agora Vinícius simples você vai ter que pagar não valor total mas você vai pagar consultoria você vai pagar consultoria de 497 sendo que a gente não vai botar o link agora não Flávio segura aí o link Flávio tenta ajudar não coloca agora o link não Flávio já já eu vou colocar não, não coloca link nenhum pra ninguém não são 40 vagas vamos explicar aqui pro povo são 40 vagas que a gente vai estar abrindo são mais de 500 pessoas que estão nessa live a gente tá mais de duas horas falando ainda tem 500 pessoas só que você tá aqui tu já aprendeu sobre creche imobiliário sobre Selic sobre taxa de juros já é melhor que muita gente já é melhor que duas faculdades que você já fez já é melhor que muito gerente de banco pô, pelo amor de Deus vocês só sugam vocês só querem sugar vocês são sugadores e que vai chegar lá e vai te vender um consórcio ainda tem dessa consórcio é uma bosta fala pra vocês é uma bosta ó André André tá com raiva fez um consórcio tá pagando e não tem a casa tá morando de aluguel e o que que acontece pessoal são 40 vagas que a gente vai estar abrindo e o primeiro ponto você não paga agora os 17 mil nem os 11 mil esqueça aí você não vai pagar esse valor agora primeiro ponto é você tirar as suas dúvidas que você tem sobre o modelo de negócio do Minha Casa Financiada eu julgo que se você tá aqui comigo nessa live isso é uma coisa importante Vinicius você deseja tá falando conosco deseja tá falando comigo muito mais do que simplesmente colocar aviãozinho aqui no nosso chat muito mais do que tá fazendo uma pergunta abstrata muito mais do que perguntar algo de maneira esporádica eu quero te convidar pra você estar numa consultoria comigo em um outro ponto Vinicius um valor que é totalmente reembolsável como assim você vai pagar os 497 se por acaso André você não quiser ser parceiro do Minha Casa Financiada passar uma hora comigo lá conversando me sugando extraindo toda a minha energia vital e sabendo tudo que eu sei depois dizer assim Vinicius não quero mais nada não velho Diego não quero mais nada não me devolve o teu meu dinheiro aí a gente devolve o teu dinheiro de maneira integral se você por outro lado disser não eu quero ser parceiro do Minha Casa Financiada era isso que eu tava buscando faz sentido pra mim faz sentido pro meu cliente faz sentido pra minha empresa faz sentido pra esse próximo passo que eu quero dar na minha vida começar a empreender no mercado imobiliário sempre sonhei com isso então você vai confirmar a sua vaga e aí em seguida você vai pagar lá a opção de 17 mil ou você vai pagar a opção de 11 mil já aproveita pra bater aqueles 500 reais que você pagou Diego eu só quero te sugar pode só me sugar Vinicius pode pô você só quer me sugar você quer entrar lá me sugar tirar todas as suas dúvidas que é o que o brasileiro gosta é e não tem problema sendo que são apenas 40 vagas a gente tem na nossa live de agora você vai notar que essa live ela vai ficar disponível até domingo vai bater mais de 10 mil views tranquilamente então de madrugada vai ter gente comprando amanhã vai ter gente comprando na segunda live vai ter gente comprando sendo que são 40 vagas então aproveita que você tá aqui agora que você tá aqui ao vivo pega o teu cartão tá com teu cartão aí Vinicius tô pega o teu cartão porque eu vou colocar o link aqui pra que você possa comprar essa consultoria essa consultoria vai ser feita comigo amanhã que é algo extremamente raro por quê? algo simbólico amanhã é um dia especial amanhã é meu aniversário de casamento pô doideira a gente vai ter live aniversário de casamento meu tu vê como o cara é comprometido com o negócio aí a galera vem falar pô é golpe vê fala pra minha esposa fala na cara da minha esposa que é golpe ela vai dar um tapa na tua cabeça vai dizer meu irmão golpe o que? tô sem meu marido pô é aniversário de casamento o cara tá trabalhando o cara é comprometido com o negócio pô o que eu quero fazer pra você amanhã você vai ter essa consultoria comigo com algum outro sócio aqui do Minha Casa Financiada você vai entrar tirar suas dúvidas conversar comigo tete a tete olha no olho pode chorar traz seu ombro amigo não tem problema mas a gente vai tirar suas dúvidas todas e aí de fato se você quiser empreender ganhar dinheiro nesse mercado 2022 entrar no mercado imobiliário você vai cair em campo com a gente na quinta ah não não quero pede o seu dinheiro de volta no final das contas você não tem nada a perder quem tem a perder sou eu porque se você paga passa uma hora comigo suga meu tempo e depois não se torna parceiro quem perdeu eu e o cara nada ganhou né é só fez sugar né conhecimento e aí você tem o que ó tem dois modelos a gente vai detalhar isso ainda mais mas eu vou trazer algo excepcional que ninguém tava esperando o que? agora é loucura pô não faz merda não não é um negócio doideira pelo amor de Deus Flávio tá preparado Flávio é o seguinte ó já tá cheio de coisa o Vinícius ia dar o cupom do MCF Shop de 17 mil 17 mil o cara pagou 17 volta 17 pra ele mas pra galera preste atenção que tiver aí como é que vai ser Flávio essas 40 pessoas quem tiver na nossa live hoje até 23,59 hoje? hoje até 23,59 tô nervoso a gente vai fazer a live até 23? não pô quem comprar quem confirmar a vaga nesse link da consultoria tá até 23,59 Flávio anota isso aí pô cashback dobrado tá você vai receber de volta 34 tá falado então é hoje pô tá tudo errado se o cara comprar a consultoria hoje vem cá Flávio pra não me deixar mentir pô pra ficar registrado aqui o cara comprou a consultoria hoje até 23,59 o cara recebe o cashback dobrado tá dito Vinícius Vinícius tá boado aqui pô Vinícius tá nervoso amanhã inclusive a gente vai mostrar pra vocês que esses 34 mil no final Vinícius na sua primeira obra vão aumentar ainda mais a sua margem de lucro pô é dinheiro que volta pra você se você ia gastar 300 material de construção você vai gastar quanto? 300 266 é isso a gente tem que acertar pô essa conta senão os caras vão dizer como é que esses caras fazem tu fez aquele sistema e erra a matemática básica calculadora tá errado então o que acontece pessoal a gente vai colocar aqui agora o link da consultoria coloca aí Flávio coloca aí são 40 vagas Eric prepara a contagem regressiva qual é a senha do tablet prepara a contagem regressiva porque a gente vai soltar as 40 vagas o bicho vai pegar vai ser um pega pra capa tá sentindo? pega pra capa vai pô tem 516 pessoas são 40 vagas primeiro passo bota na tela aí o Eric o tem que ligar o tablet tá ligado vamos lá vamos escrevendo primeiro passo o que ele faz? consultoria primeiro passo eu quero ser parceiro MCF cansei de ser liso quero ganhar dinheiro entrar no mercado mas eu quero antes falar com alguém eu quero me consultar quero tirar minhas dúvidas ou eu posso até ter certeza Vinícius eu sei que eu quero Diego eu não quero fazer consultoria não eu já sei que eu quero já entendi sou uma pessoa esclarecida já entendi sobre esse mercado beleza maravilha mas o caminho é comprar consultoria tá Vinícius você pode até estar esclarecido saber certeza que o que você quer mas o primeiro passo é comprar consultoria se você não comprar consultoria não vai ter como você pleitear uma das vagas nem de 17 nem de 11 consultoria primeiro passo não coloca que são 40 vagas primeiro passo é são 40 vagas não são 300 vagas não são 500 vagas não são mil vagas são 40 vagas 40 novos construtores 40 novos empreendedores que a gente vai cuidar dele pra que ele possa empreender no mercado imobiliário com a gente e aí quem tá aqui dentro das 40 primeiro passo é o que? consultoria primeiro passo é o cara vai pagar consultoria consultoria essa de 497 Diego posso pagar consultoria ir lá falar com você te sugar e pedir meu dinheiro de volta pode não tem estresse pode me sugar pode me roubar não tem problema nenhum tô aqui pra isso segundo passo ele vai numa reunião vai numa reunião no zoom amanhã reunião no zoom amanhã reunião tete a tete amanhã reunião abre a câmera conversa tira as dúvidas ele tem duas opções sim correto? exato ele pode querer continuar ele pode querer ser um parceiro do Minha Casa Financiada ou não ele pode dizer assim pô eu não quero eu quero meu dinheiro de volta gostei de Vinicius gostei de Diego mas não é pra mim eu prefiro vender açaí na praia tá beleza não tem problema ele vai repagamento dele correto? se ele falar assim na quinta-feira pega a visão na quinta-feira o cara vai pagar o modelo de negócio e aí o cara pode parcelar é mais barato do que um funcionário esse negócio aí pô 10.700 mas se ele for pra reunião você recebe o dinheiro de volta mas se ele for pra reunião e falar não ele tem o dinheiro dele de 497 de volta por que isso? porque Diego não tem tempo pra falar com 500 pessoas a gente tá querendo filtrar isso é um ponto importante realmente quem quer então a gente vai botar numa consultoria quem quer e quem quer vai pagar então o Diego vai conversar com o que? 100, sei lá 100 pessoas dá? é, a gente vai falar com mais ou menos umas 100 pessoas e a gente vai ter ali 40 vagas que vão estar abertas beleza? então o que acontece pessoal a gente fala com vocês tira a dúvida de vocês passa todo o modelo de negócio passa o contrato passa o termo de adesão explica isso tudo até porque não tem como eu tá explicando isso um a um aqui a gente tá numa live tem 400 pessoas no final vão ter sei lá 10 mil views e eu tenho um problema sério que é cada um quer fazer uma pergunta cada um tem uma realidade cada um tá em um tempo diferente cada um tem um momento diferente cada um quer fazer uma pergunta distinta e eu acho sinceramente que cada um de vocês merece isso Vinícius a gente conhece cada um de vocês um vai chegar minha avó tem um terreno em Nova Holanda aí o outro ah meu pai comprou um lote blá 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 cada um é um tempo diferente então a gente não tem condição de falar com 500 pessoas então consultoria 497 reunião amanhã no Zul tá antes da live correto? exato antes da live não é um horário comercial uma coisa interessante de falar é poxa tu tá investindo no modelo de negócio tu vai pagar ali um exemplo 17 mil tu vai pagar ali 11 mil enfim que seja o modelo A ou o modelo B como é que você não quer ter uma reunião antes Vinícius pra saber se aquele modelo de negócio é viável faz sentido pra sua empresa não é não? pois é e aqui a gente tem o que pro cara? aqui a gente tem um modelo de negócio já consolidado onde você vai ter acesso a crédito dinheiro primeiro ponto tanto na caixa como no MCF Bank você vai ter acesso aí a material de construção inclusive recebe seu dinheiro de volta em material de construção você tem o treinamento além do treinamento gravado você tem a imersão presencial onde você vai fazer um baita de um network super maneiro lá no evento você tem aí os clientes que a gente capta pra você a gente ainda faz todo o seu marketing foto, vídeo, anúncio e marca as suas reuniões e qual a diferença dos dois modelos aí? bota na tela qual a opção a diferença entre os dois a opção de 17 e a opção de 11? no primeiro aí na tela a gente tem MCF Digital que é a nossa assessoria de vendas então aqui você vai tirar foto num dia vai fazer seus vídeos vai fazer todo o seu tráfego vai se posicionar na internet e você tem uma agência de marketing e uma agência de vendas no da esquerda você tem tudo isso correto? exato no da direita você não tem essa parte do MCF Digital porque a diferença está aqui a gente vai te levar pra São Paulo, Recife ou Rio pra fazer uma gravação numa obra nossa pra ter conteúdo de obra pra ter conteúdo pra sua construtora então você tem um custo aqui tem um custo do dia do cara pra filmar tem a edição tem tudo aqui tem o posicionamento criação de logo criação de posicionamento é um serviço né aqui você tem pessoas pensando a sua marca a sua empresa o seu posicionamento a sua imagem a sua foto a sua roupa loja de clientes tem nos dois então tem no primeiro ele tem no segundo que é quando os clientes do Minha Casa Financiada entram no site eles vão ter acesso a você lá pela escolha do cliente beleza? o Harvey 4.0 o sistema que a gente mostrou pra vocês e as atualizações nos dois sistemas tem acesso MCF Shop os dois sistemas tem acesso a se tornar um parceiro do MCF Shop e comprar materiais mais baratos imersão presencial no dia 9 do 3 em março a gente vai estar em São Paulo fazendo lá o Day 1 que a gente chama a gente passou o vídeo já que é o startar aí você dentro do mercado da condição civil trazer aí questões sobre gestão de negócios gestão de construtora tudo isso aí você vai ter acesso também MCF Inco você vai estar apto a investir nas incorporações do Minha Casa Financiada tanto nos dois o cashback do MCF Bank até 1,5% 1,5% os dois tem acesso uma coisa importante rapidinho tem gente que entra aqui só pelo MCF Inco tem gente que entra aqui que nem vai construir exato ele só quer ter uma rentabilidade acima da média exato porque o pessoal todo aí no mercado fica vendendo produto que não é realidade porque eles ganham porque eles tem corretora então é basicamente isso cashback suporte MCF de segunda a sexta horário comercial os dois tem cashback MCF Shop aí tem uma diferença o cara que é 17 ele ganha 4% tá e o cara que não é 17 ele só tem o desconto ali da da indústria ele vai comprar mais barato mas ele não ganha cashback ele não vai ter uma loja pra ele poder vender exato o cara que faz 17 ele tem ali o cashback de 4% beleza cupom do MCF Shop você paga 17 ganha 17 cupom e o do 50k normal não ganha nada tá então os primeiros até 23,59 aqui quem fechar ele vai ter o cupom dobrado cupom dobrado formação MCF é o que? é onde você tem os treinamentos os dois tem obviamente porque isso aqui é educacional não tem como tirar dos dois beleza? uma coisa que é legal aí o pessoal perguntando ah Diego eu tenho que pagar esse valor todo ano 17 mil não o valor da renovação é 870 reais 870 ela é só reajustada pelo IGPM ela só serve pra gente pagar servidores e atualizações do Harvey conforme você pode ver a gente tá no Harvey 4.0 em provavelmente 4 anos que a gente tá trabalhando então todo ano eu venho gastando aí com tecnologia pra trazer inovação pro Harvey e pra outros sistemas tipo quem entrou na primeira não tinha MCF Inco não tinha MCF Projetos não tinha o que? não tinha nada disso não tinha MCF Digital a gente vem atualizando e criando um ecossistema cada vez maior pros nossos construtores um outro ponto que o pessoal às vezes fala assim ah não dá pra eu pagar depois que eu vender a minha casa não dá pra eu pagar depois que eu tiver meu primeiro cliente primeiro ponto vou dar duas justificativas eu tenho uma legal primeira você abre o aplicativo do Uber faz assim abre o aplicativo do Uber e manda uma mensagem pra eles falando olha só eu quero trabalhar com vocês mas vocês me dão um carro tá vocês me dão um carro eu trabalho com o carro junto o dinheiro aqui 30 mil e aí eu compro um carro pra eu trabalhar aí você vai lá e compra seu carro depois de juntar seu dinheiro é exatamente isso que você tá fazendo você liga pra Uber pede pra eles te darem um carro você trabalha 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 ganha 30 mil e compra um carro usado pra trabalhar exato faz sentido pra você? não faz a gente desenvolve tecnologia a gente traz pra vocês materiais a gente traz pra você crédito a gente gasta com você com sistema outra coisa falar um negócio desse é uma loucura né tudo que é de graça é ruim é ruim é um lixo né ninguém gosta de nada de graça exemplo SUS estrada pública exato todo mundo gosta de um pedagiozinho né exato eu adoro um pedagio porque pelo menos a cidade é boa o que mais de graça que é ruim pô até praia né quando tu quer pegar uma praia boa tu vai ter que ir numa praia longe da sua casa tu vai ter que ir num resort tu vai querer ir num all inclusive pra tu ter um negócio maneiro tudo que é 0800 você não dá valor não dá valor exatamente isso se você não dá valor você não vai construir mais casa você não vai comprar material você não vai fazer crédito porque foi de graça então brother tudo que é de graça é ruim tudo que é de graça você não dá valor então não é de graça é a mesma coisa que você fazer pro seu cliente o cara perguntar quanto é o projeto e você fala não vou te cobrar quanto é pra fazer sua viabilidade não vou te cobrar se você vai por esse caminho nem o cliente te valoriza e daqui a pouco o cliente diz ah não vou dar sequência não isso aqui é uma das maneiras da gente realmente fazer um funil a gente não quer todo mundo a gente quer 40 a gente não quer 500 a gente quer 40 então o funil é esse exato amanhã na segunda live a gente vai estar falando sobre esse estudo de viabilidade eu sei que você tem dúvidas sobre juros sobre taxa sobre o quanto vai pagar sobre qual o valor do dinheiro sobre os impostos sobre tudo a gente sabe disso mas pensa bem como é que a gente ia começar uma live Vinicius falando sobre juros sobre taxa sobre imposto sobre ISS e a gente tem que também nivelar tem que nivelar tem 900 pessoas que a gente não sabe qual a sabedoria delas no mercado imobiliário tem gente que já sabe muito sobre coisas mas tem gente que é do zero a gente precisa nivelar não adianta você ah Vinicius avança avança a gente tem que ir do início porque tem gente que precisa do início e tem gente que está lá no meio entendendo só que eu tenho certeza nessa live eu tenho certeza que alguma coisa você aprendeu que você não sabia você pode escrever sim aprendi sim alguma coisa que eu não sabia não tem como você sair dessa live aqui e não ter aprendido nada com a gente não tem como não tem como exato e poxa se você para pra pensar é muito melhor que tá vendo BBB tá adquirindo conhecimento isso aí esquece mas se você para pra pensar como é que eu vou fazer o cálculo o estudo de viabilidade de algo se você nem sabe se aquela tese que eu tô te apresentando se aquele mercado que eu tô te apresentando de fato existe eu vou te dizer o que ah vamos fazer um estudo de viabilidade que vamos montar uma planilha aí o cara vai dizer ah mas e isso que tu tá me apresentando isso existe de fato que mercado é esse vem dinheiro da onde então tem muita gente que tá aqui que pensa assim poxa eu nem sabia que eu poderia construir casas em condomínio casas em loteamento eu nunca tinha parado pra observar ou já observei isso de maneira empírica ali as pessoas próximas a mim mas eu nunca imaginei que isso fosse um baita de um mercado que fosse um oceano azul faz um trabalho aí entre hoje e amanhã até 23 o que que foi saiu o que ah tá entre 23 e vê se alguém na sua família ou algum amigo seu já não fez alguma coisa no mercado da construção civil querendo fazer de construção pra vender construir pra vender construir pra alugar construir kitnet alguém da sua família já se envolveu com isso ou vai se envolver no caso você com o mercado da construção civil a gente não tá falando nada novo exato a gente tá trazendo o que as pessoas faziam isso com capital próprio elas tinham que juntar 100 mil 200 mil do avô fazer a primeira casinha aí vende aí faz duas casinhas aí vende é que com 40 anos eles conseguem fazer 5 a gente faz isso tudo com o dinheiro do banco que é do mesmo modo que a gente na pessoa física fazendo uma casa é do mesmo modo que a sirela que a MRV faz em grande escala eles não usam o dinheiro deles você olha o empreendimento da sirela tá lá financiado pelo Itaú eles fazem tudo sem gastar um real o que que eles fazem terreno é permutante o cara que é dono do terreno vai entrar com o futuro vai ser permuta ou de apartamento ou em dinheiro no futuro quando vender o dinheiro é do banco o dinheiro que começa a obra é de quem de quem ele já vendeu o apartamento que ainda nem tem o cara vende o apartamento que não existe na planta pra conseguir dinheiro pra o que 20% do empreendimento ele tem que fazer com o dinheiro dele que é o que ele vende antes isso aí se chama incorporação o cara faz tudo sem botar o dinheiro dele quando ele faz os 20% o banco entra com os 70 ele faz o prédio e vai lá e vende o que já tava vendido entrega o que terminou ele vende mais caro isso é o que as grandes empresas fazem sendo que aqui a gente trouxe por um familiar quando a gente faz uma casa individual pessoal é um processo muito mais rápido e muito mais fácil porque você não precisa permutar o terreno você pode óbvio você não precisa ter o dinheiro ali pra começar a sua obra o banco antecipa esse dinheiro pra você começar a sua obra então assim vários entraves que também demora um prédio demora umas vezes 3, 4, 5 anos não só pra construir mas todo o estudo de viabilidade negociação do terreno habits e tudo mais você consegue encurtar isso pra um ano então você vai entender aqui com a gente como você pessoa física você empreendedor pode estar recebendo ali entre 20 a 50 mil por mês tranquilamente construindo entre 1 a 2 casas por ano ah eu posso construir 10, 8, 50 pô ok mas você pode construir 2 você pode construir 1 a gente não tá falando aqui de um negócio que é ah meu Deus do céu a coisa astronômica do universo Vinícius eu vou abrir uma cirela a gente não quer isso de você nem a gente quer isso a gente criou um modelo de negócio onde a gente ajuda outros construtores e o nosso sucesso o nosso resultado vem de te ajudar se não fosse assim a gente iria também fazer prédio fazer outras coisas loteamento condomínio mas não foi o caminho que a gente escolheu nasceu também muito de uma demanda quando a gente lançou isso pra conseguir outros construtores as pessoas quiseram que a gente construísse em várias regiões do país e não tem como você construir em Manaus eu construí em Santa Catarina a gente precisava de outros braços que são nossos construtores parceiros show então pessoal pra gente terminar nossa live agradecer pelo tempo de vocês vou fazer uma oração pela sua vida agradecer aí a Deus por esse momento de compartilhar que a gente teve aqui tão bacana em seguida a gente comenta a gente compartilha aqui quem venceu o sorteio e o pessoal tá falando poxa puxar demais o horário não precisa você fazer a live toda só compra a consultoria não é mais fácil é mais fácil é que o cara vai passar três horas aqui ouvindo a gente compra a consultoria e otimiza a tua vida ou ele deixa a live passar assistindo 2x só que ele vai perder o bônus até 23,59 exato beleza? então vamos nessa Senhor Deus e Pai muito obrigado por esse momento a gente sabe que tem diversas pessoas aqui acompanhando essa live pessoas que tem sonhos que tem aspirações e que estão aqui por algo maior ganhar dinheiro empreender é simplesmente o meio pelo qual a gente encontra de ajudar os nossos nossos familiares nossa família as pessoas que são importantes para nós então quero te pedir ó Pai que o Senhor possa abençoar trazer discernimento inteligência e estratégia para cada um que está aqui também te agradecer por nós enquanto empresa minha casa financiada para que a gente possa continuar a crescer e ajudar essas pessoas que confiam seus sonhos a minha casa financiada muito obrigado por cada um que está aqui em nome de Jesus amém Música 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 Legenda por Sônia Ruberti